Amigos da TV Sobrinho, tarde de sábado e os preparativos para o Carnaval 2024 em Mundo Novo continuam. Olha, palco principal está pronto aqui na Praça Oscar Zandavalo. Nós estamos ao lado do secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Marcos Eustache, o diretor de Cultura, o Elton Cavalieri. Aqui é a Praça de Alimentação. O Elton, aí a expectativa para um grande Carnaval gratuito, a festa popular com apresentações consideráveis, né? Exato, Jandai, boa tarde. Show, show relevante, show de excelente qualidade com a banda Regina Bombom, que vai se apresentar não somente hoje, quanto amanhã e segunda-feira também. E o Pagode Ousado, que vai se apresentar hoje. Então, hoje nós teremos Pagode Ousado e banda Regina Bombom. Ô, Marcos, estou aqui com o secretário de Turismo. Primeiro, de toda a região, Mundo Novo é a única que vai ter esse movimento. Correto. Segundo, uma ótima oportunidade para as famílias, porque além aqui do local do show, tem a Praça de Alimentação, quer dizer, tem espaço para trazer uma cadeira, enfim. Esperando a família Mundo Novense da região, né? Tanto é que o diretor de Cultura, pensando nisso, ele trouxe até parque para as crianças. Vai ter pula-pula, vai ter touro mecânico, alimentação, o pessoal chegando todo animado. Traga sua cadeira, tá? Espaço vai estar livre, céu aberto, está 35 graus, gente. A noite não vai ser diferente, não. Vem para a praça, se divertir com qualidade, traga seus filhos, os avós, é para todos. A Praça Oscar Zandavale vai receber a todos, Jandaia. Vem para a praça. É isso! Pagode Ousado e Regina Bombom no primeiro dia de Carnaval e Mundo Novo. Esta é a TV Sobrinho, que é mais conteúdo.